Você, a gente tava conversando antes, ele é o animador à moda antiga. Quando eu perguntei pra ele se ele usa... Tablet, essa antiga. Tablet, aquela coisa, ele falou assim, não, eu gosto de fazer no papel. É impressionante, olha aí, ó. Aí ele tá ali numa... Fala um pouco sobre isso daí. O que que é isso daí? O modo tradicional de animar, como era nos anos 30, 40, e como eu gosto muito de fazer, que era no Brasil até os anos 80 ou quase 90 também, é a mesa de luz, né, essa é uma mesa que tem uma lâmpada ali embaixo. Ela tem um registro, né, de três pinos, que podem ser dois também. A folha de papel tem que estar sempre na mesma posição, você coloca a outra folha pra mudar um pouco a posição do personagem, mas o pino funciona como um registro. Ou eu fotografava na truca, né, na câmera de cinema, essas folhas ou acetato depois de estar animado, ou hoje eu tenho um registro igual a esse colado no scanner, e aí eu coloco as folhas ali, eu posso escanear todas na mesma posição. E em geral, a mesa funciona bastante pra você intervalar. Se eu vou fazer o personagem... Se o meu personagem vai dar um soco em você, isso vai levar um segundo, são 12 desenhos pra um segundo. Então eu tenho esse desenho que é o primeiro, né, um desenho parado, aí eu faço uma posição de antecipação, né, usando a mesa de luz, eu vejo ele, e que eu vou chamar de número 6, e eu faço o último, te dando o soco, que é o número 12. Colocando o 1 em cima do 6 e acendendo essa lâmpada, eu posso fazer o 3, eu posso fazer o do meio, que é levantando a mão. Vai completando a trajetória. Em geral, tem uma pessoa que faz esses desenhos principais, e aí tem outra gama de pessoas que recebe o 1, o 6, o 12, o 19, e faz os desenhos intermediários. Em computação gráfica, é o computador que faz isso. Você modela ali a posição e o computador, matematicamente, cria esses intervalos, né, que é pra agilizar. Eu gosto de fazer no papel, gosto do cheiro de papel, gosto dessa experiência, desse momento. Isso é feito com o quê? Com grafite? É lapiseira, lapiseira, 09, 05, normal, papel ofício. Agora, você deve desenhar, sim, com rapidez absurda, né? Então, as pessoas, tradicionalmente, falam que a animação é muito lenta. Eu nunca achei que era lento, assim, o volume muito grande que você tem que produzir, então, você acaba desenhando mais rápido, produzindo. Quando eu comparo com o que eu fazia na faculdade de design, todos os meus amigos e amigas vão ficar bravos agora, né? Porque eu vou falar isso pra que se formaram. Parece mais lento aquele, porque a gente levava um mês pra criar um logotipo, uma logomarca, que era um desenho. Um mês, você faz mil desenhos, né, em animação, pra poder pagar as contas do aluguel. É uma média regular, assim, né? De 500 a mil desenhos, dependendo da complexidade do personagem. Então, você não trabalha por 30 dias, né? Então, no longa, a gente fez isso. No longa, passei 10 anos fazendo esse primeiro longa, sendo que os quatro primeiros eram pra conseguir a grana e fazer o desenvolvimento. E seis anos, meio que domingo a domingo. E trabalhando no papel, trabalhando em casa, minha casa virou o estúdio, é o mesmo espaço. Eu passei a fazer oito, dez, doze horas por dia desenhando e dormindo igual um bicho, assim. Se às três horas da tarde desse sono, eu dormia. Aí acordava às cinco da tarde, continuava desenhando até às quatro da manhã. Cara! Conhecendo esse histórico de um volume tão pequeno de produção de longas no Brasil, até então, Otto Guerra, lá no Sul, é uma das poucas pessoas que fez mais de um longa em geral. A pessoa que conseguia produzir, terminar um longa-metragem em animação no Brasil, terminava e morria. Não dava tempo de fazer outro. Era muito raro a pessoa. Todo mundo era estreante. Todo mundo que fez, juntando com outros ineditismos, nos últimos três anos, o primeiro longa de animação do estado de Pernambuco é de três anos atrás. O primeiro longa-metragem do Distrito Federal, o primeiro longa-metragem do estado de Minas Gerais, todos esses são de três a cinco anos atrás. É muito doido isso. Isso é muito recente para Minas Gerais nunca ter feito um longa até então. Então, no momento que eu podia fazer isso, terminando o filme com mais de 50 anos, quis fazer do jeito que me apetece, que eu fico feliz, que eu gosto de fazer. que incrível isso. E fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri